Histórias de Nossa Senhora A Ave Maria de Dois Meninos Faz alguns anos havia uma mulher muito boa e piedosa, que tinha dois filhos bons, mas tinha um marido mau, beberrão e viciado, que a maltratava sempre e deixava faltar a ela e aos filhos até o pão. Entretanto, essa mulher suportava tudo com paciência e rezava frequentemente com seus dois anjinhos. Certa noite, o marido, por não encontrar seus companheiros de farra, voltou para casa mais cedo que de costume. Ao chegar perto da porta da casa, ouve a voz da mulher. Com quem fala ela a esta hora? Diz intimamente aquele desgraçado com o espírito cheio de suspeitas. Depois fica a escutar e percebe que a mulher reza devotamente com os dois filhos, aos quais por fim disse ela, E agora, meus filhinhos, falta-vos rezar por vosso Pai, que amamos tanto. Recitai, pois, o habitual Ave Maria, para que Nossa Senhora o conserve e assista. O transviado marido, ao ouvir estas palavras, comove-se. Entra em casa, põe-se de joelhos também junto à mulher e acompanha, chorando a prece dos filhinhos. Seu espírito estava inteiramente mudado. Conheceu, então, os seus erros e pediu perdão de todos os maus tratos proporcionados àquela santa mulher. E com sua sincera conversão, eis tornada a paz e alegria àquela família. Vedes a eficácia da prece feita pelos inocentes? Mas, para que ela produza os seus efeitos, deve ser bem feita. A oração mal feita não se pode chamar oração, e Deus não a atende.